Nesse vídeo vamos dar continuidade à prova da segunda fase da 12ª Olimpíada Brasileira de Biologia, questões 61 a 120. E vale a pena lembrar que nós terminamos o último vídeo com uma bateria de questões, 59 a 65, que teriam como inspiração essa imagem aqui, que é uma espécie de relógio, aqui com o período claro, período escuro, e alguns eventos que vão estar acontecendo em determinada hora do dia. Então é importante a gente perceber que aqui marca 6 horas da manhã, certo? Então tudo isso aqui seria o período do dia, o período claro, e aqui marca 6 horas da noite, onde então começaria o período escuro. Aqui nós temos o começo da secreção do hormônio melatonina, e aqui o fim, digamos assim, o período onde cessa a secreção de melatonina. E uma outra coisa importante também de reparar é que aqui, o que seria mais ou menos por volta de mais de 10 horas da manhã, tem aqui um pico de secreção de cortisol, e quais seriam as implicações disso? Nós vamos ver numa questão à frente. A questão 61 começa perguntando qual dos animais abaixo pode sofrer maior alteração do seu ritmo circadiano ao longo de um ano. E aqui eu acho que seria razoável a pessoa começar pensando aqui em hibernação, né? E dos animais aqui apresentados, o mamífero de menor porte, que seria então propenso à hibernação, seria a gambá. Existem algumas evidências na literatura de que gambás podem, em algumas circunstâncias, hibernar, né? Aqueles que estão lá expostos a invernos mais rigorosos. Mas o gabarito era a letra D, o urso polar. Então ficou claro que não era sobre hibernação isso aqui. E eu comecei a suspeitar de que essa questão estava tratando de alguma outra coisa que o meu cérebro estava ignorando completamente, deixando escapar completamente, e eu fui pedir ajuda para o meu amigo chat GTP. E ele respondeu da seguinte forma, ambas as espécies têm a capacidade de ajustar seu ritmo circadiano ao longo de um ano, porém ursos polares são mais propensos a sofrer alteração, né? A importante nesse ritmo, devido à mudança extrema na quantidade de luz solar que recebem durante o verão ou inverno no Ártico. E aí é um daqueles momentos que dá aquele estalo na cabeça e você fala, ah, é claro que era sobre isso, né? Lá no Polo Norte, né? Vão ter momentos, nos polos do globo terrestre, né? Vão ter estações, né? Verão, inverno, onde o período de dia e noite vai ser completamente diferente do que aqui no Trópico. A gente vive no Trópico, então, pra gente, isso é uma coisa meio estranha, né? A gente não costuma lembrar disso. Mas lá no Polo Norte, por exemplo, vão ter, durante o verão, nunca vai ficar de noite. E durante o inverno, raramente fica de dia, né? Tem até o fenômeno lá no inverno que é o sol da meia-noite, né? Porque vai estar meia-noite, mas vai ser dia, vai estar o sol no céu. Portanto, toda a fauna lá do Polo Norte, né? Dos polos terrestres, vão ter que estar adaptadas, né? Vão ter que ter alguma adaptação pra lidar com o fato de que em algum momento vai ser dia constantemente, ou noite constantemente. E eles realmente têm essa plasticidade, né? Essa adaptação. Portanto, o urso polar, que é um animal que habita o Polo Norte, vai ter que ter ali alguma adaptação específica para lidar com dias constantes e noites longas também. A questão meia-dois, falando sobre melatonina, né? Basicamente aqui é o seguinte, nós somos animais diurnos, né? O ser humano é um animal diurno. Quando anoitece, quando o dia escurece, a gente começa a produzir melatonina, né? Nossa glândula pineal. E, então, a gente tem todo o processo, né? Fisiológico de adaptação ali, né? Do corpo ao período noturno, onde nós vamos ficar com sono, vamos dormir, né? Alguns animais, no entanto, eles respondem de forma inversa a isso. São animais noturnos. Por exemplo, a grande e extensa maioria das espécies de rato, certo? São animais noturnos, vão estar mais ativos durante a noite. E, portanto, esse era o gabarito da questão meia-dois. Interessante que aqui nós tínhamos duas alternativas com peixes, né? Peixe abissal e lampreia. E a resposta de peixes a melatonina, eu não tenho a menor ideia. Formigas também, um artrópole, um inseto. Eles não necessariamente atuam com melatonina, né? Pelo pouco que eu li ali, eles têm alguns neuropeptídeos que atuam sim, tem um ritmo circadiano. Inclusive, tem formigas que são noturnas, né? Mais ativas à noite. Outras que são mais diurnas. Mas aqui, eu não sei se entraria melatonina nessa história. No caso das formigas, dificilmente seria melatonina. A questão meia-3 perguntou um composto químico que, ausente na dieta, levaria à redução na produção de melatonina. O triptofano, que é o precursor da melatonina. Tá aqui a via biosintética simplificada, né? Da melatonina, a partir do triptofano, tendo ali a serotonina como intermediário, tá vendo? E, por fim, a melatonina. Questão meia-4, exemplos de ações noradrenérgicas em mamíferos, vasoconstrição e tachicardia. Aquela coisa, né? Do sistema nervoso simpático, paracentapático, enfim, receptores colinérgicos, noradrenérgicos. É importante a pessoa estudar esse tipo de assunto. Sempre recomendo o livro do Berges, Vendando o Sistema Nervoso. Já mostrei isso aqui um milhão de vezes, mas vou sempre mostrar quando tiver alguma abordagem um pouco diferente. Divisão simpática, né? Adrenalina, noradrenalina. Tá aqui, ó. Constrição de vasos sanguíneos e aceleração de batimentos cardíacos, como tava lá na alternativa. E aqui embaixo, só pra mostrar que a linha verde, são neurônios noradrenérgicos. E aqui na meia-5, a atividade da gliconeogênese deverá ser maior às, e o gabarito letra D, 10 e meia da manhã. Por isso que eu apontei naquela hora aqui na imagem, né? Aqui por volta das 10 da manhã, pico de cortisol. O cortisol é ali um hormônio que vai ter, né? Influência ali na gliconeogênese. Por isso que eu apontei que por volta das 10 da manhã tinha um pico de cortisol. Talvez seja essa a ideia da alternativa. Aqui no Gitton Hall, só pra mostrar a regulação da gliconeogênese. Além disso, o hormônio cortisol é especialmente importante na regulação da gliconeogênese, né? Como veremos a seguir. E aí ele elabora um pouquinho disso. Peguem o Gitton Hall pra estudar esse assunto. E o Leninger tem aqui um tópico também na regulação do metabolismo, né? De mamíferos. Onde ele já traz o cortisol, né? Com aquela ideia do hormônio, do estresse, né? Diversas situações de estresse aumentando ali a quantidade de cortisol. Dentre elas, baixa a glicose sanguínea. Por isso então a ativação da gliconeogênese pra produzir glicose, né? A partir de precursores, enfim, lactato, aminoácidos. Pra aumentar a glicose sanguínea. Questões de meia-meia a meia-oito. Tem aqui um textinho curto sobre paladar, né? Sistema que permite a gente sentir o sabor das coisas, né? E aqui um pesquisador, Kekunai Ikeda. Que descobriu ali o receptor para o sabor que ele denominou umami. E aqui uma imagem com um pouco da anatomia ali da região da boca, né? A língua. Os botões gustativos de diversos tipos. Temos aqui um botão de gustativo. Isso aqui é tudo tecido epitelial, tá? E aqui, né? O receptor pra umami, doce, amargo, azedo, salgado. Que são os sabores, né? Que a gente geralmente tá acostumado. Talvez o menos popular seja o umami, né? Mas, embora a gente sinta esse sabor constantemente. Mas a gente nunca associa isso com aquilo que realmente provoca ele. Que são os aminoácidos. A questão meia-meia fala justamente sobre esses receptores. Que estão ali nessa região da nossa língua, né? Do nosso... Onde a gente sente o paladar. Que são quimio-receptores, né? Eles recebem informações químicas. E transformam aquilo em sinapses. Que entregam pro cérebro sensação de sabor. E a meia-sete. Justamente aqui enfatizando, né? A substância que leva a gente a sentir o sabor umami. Que é o glutamato monossódico. Você já reparou aí em rótulos de coisas que você come. Que tá lá escrito glutamato monossódico, né? Então, exatamente. Você sente esse sabor umami o tempo todo. Você adora ele. Mas, geralmente, as pessoas falam mais assim. Ah, eu gosto de coisa doce. Gosto de salgada. Mas ninguém fala. Eu adoro umami. Né? É um sabor, assim, um pouco desprezado. Mas, a partir de agora. Quando você vir o glutamato monossódico em alguma coisa. Sabe? Busca esse sabor. Tenta compreender ele. A respeito da questão neurocientífica da coisa. Você pode vir aqui no BER. Vai ter o capítulo 8 aqui. Sentidos químicos. Por isso, quimio-receptores, né? Sabores básicos. Órgãos da gustação. Vai ter a questão ali toda da anatomia, né? E os mecanismos de transdução, né? Sabor salgado, azedo. Cada um vai ter um receptor específico, né? Amargo, doce, umami. Os aminoácidos. Então, assim. É um capítulo bem completo. Dá pra ter bastante noção. E é um capítulo curto. Olha só. Menos de 10 páginas, né? Corrigindo exatamente 10 páginas. Corrigindo novamente 11 páginas. A questão 68 vem com uma abordagem mais histológica. Dos botões gustativos. E aqui é aquilo que eu falei. Aquilo ali é tecido epitelial. Então, aqui a gente não vai encontrar tecido conjuntivo de nenhum tipo. Nessa região aí, dos botões gustativos, né? Das papelas gustativas. Tudo isso é tecido de revestimento. E as glândulas, obviamente, né? O tecido glanglionar também é associado. Se eu falei glanglionar, acho que eu quis dizer glandular. Aí já é interessante a pessoa ver no Junqueira, né? Ou no tecido, no livro de histologia preferido da pessoa. Capítulo 15, no caso do Junqueira. Trato digestivo. Essa parte aqui, cavidade oral. Tem tudo ali que você quer saber. Brevemente. Na cavidade oral, olha só. Revestida por um epitelio pavimentoso estratificado, né? Ele vai dar toda a descrição aqui do tecido, né? Vai falar aqui, eventualmente, sobre a lâmina própria. Que tem ali glândulas, né? As glândulas salivares. Enfim. As glândulas especificamente na região da submucosa. Aí tem que ver a histologia certinho, né? Aqui uma imagenzinha esquemática, né? A gente vê aqui a parte, realmente, assim, de revestimento, né? Os botões, né? Os tipos de papila. Filiforme, circunvalada. Criptas, né? E aqui embaixo a lâmina própria. A mucosa, né? Com glândulas serosas, mucosas. Ductos glandulares. Enfim. A Cristão 69 traz aqui a história de uma mulher com pedra na vesícula biliar. Bom, após a ultrassonografia, o médico começou ali um tratamento, né? Utilizando ácido quenodesoxicólico. E depois, eventualmente, acabou tendo a remoção da vesícula biliar. Bom, a razão para o tratamento inicial do paciente com ácido é que esse composto aumenta a solubilidade do colesterol na bile. Que essa redução na solubilidade é o que provoca, então, o acúmulo de pedras, né? Que a gente chama de pedras, ou cálculos, ou enfim, cristais. Compostos de colesterol, né? Nessa região da bile. Vou colocar um link para esse textinho na descrição. Cálculos biliares e doenças do trato biliar. Tem aqui, né? Cálculos de diversas formas. Tem o cálculo de pigmento. Tem o cálculo de colesterol. E vai falar um pouco também sobre possíveis tratamentos. Especificamente essa parte aqui, ó. Terapia da dissolução. Utilizando, então, o ácido quenodesoxicólico, né? Que, enfim, ser feito ali da maneira correta pode levar ali, então, à dissolução desses cálculos. E eles deixam bem claro que o valor dessa terapia é limitado. Ela é mais recomendada para pacientes que não são recomendados, né? Para cirurgia. A questão 70 traz aqui um esquema com uma retroalimentação positiva, ou feedback positivo, né? Onde um produto, né? Que é o Z, estimulando ali uma enzima anterior, né? A produzir mais do precursor dele. Então, assim, aumentando a quantidade dele próprio por feedback positivo. E os eventos de feedback positivo que mais caem em provas, assim, são as contrações uterinas no parto e a injeção de leite ali durante a amamentação. Em ambas, a ocitocina está envolvida. E a questão 70 é justamente pedir, né? Um exemplo de retroalimentação positiva. E aqui a letra D, ó. Produção de ocitocina em resposta à movimentação fetal, levando a mais contrações no útero, né? Podendo levar, então, ali ao trabalho de parto. Bom, o Gitton e Rao, ou seu livro de fisiologia favorito, vai ter ali alguma área falando sobre, né? Ocitocina e falando sobre eventos ali. Por exemplo, trabalho de parto, como está aqui, né? Um mecanismo de feedback positivo e seu desencadeamento. E aqui ele fala sobre a questão da ocitocina. Aqui especificamente tem um tópico, a ocitocina causa contração do útero. E ele toca bastante nessa coisa do feedback positivo, né? Porque isso é importante. E algumas páginas mais à frente ele vai falar sobre o processo de ejeção do leite, né? Na secreção do leite, a função da ocitocina, que é um outro exemplo aqui de feedback positivo. Décima segunda edição do Gitton e Rao, capítulo 82, de gestação e lactação. Leiam isso. Aqui estão 71 falando sobre neuroglia, especificamente os astrócitos, né? Que são células da neuroglia, sistema nervoso. Então a pessoa se assusta, né? Pensa que vai ter que saber alguma coisa super específica de astrócitos. Mas na verdade ela queria saber qual era a alternativa incorreta. Especificamente aqui, né? Dizendo que os astrócitos são de origem mesodérmica. Todas as células do tecido nervoso são de origem ectodérmica, né? Lembra lá daquela coisa dos folhetos embrionários, né? Ectoderma dando origem ao sistema nervoso. E uma vez que a A, C, a D e a S estão corretas, é uma questão legal pra estudar, né? A função de astrócitos. Na questão 72, dá pra usar aquele mesmo capítulo do Gitton e Rao que eu acabei de mostrar, né? Sobre gravidez e amamentação. Aqui ele quer saber o seguinte. Sobre a produção e liberação do leite. Produção prolactina, pro leite, né? Produção. E o astrocínio na liberação, como a gente acabou de ver, é aquele mecanismo lá de feedback positivo. Questão 73, uma questão de genética médica básica, né? Síndrome de Turner. É uma mulher com monossomia do cromossomo X, portanto, X0 seria o genótipo, né? E a 74 quer saber sobre cromatinas sexuais. Quem aqui desses indivíduos teria mais cromatinas sexuais? As cromatinas sexuais são os corpúsculos de bar. São os X inativos, né? Na célula. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui com 3 cromossomos X vai ter 2 cromossomos X inativos, 2 corpúsculos de bar, 2 cromatinas sexuais e 1 ativo. E ele seria, então, o que teria maior número de cromatinas sexuais das alternativas que foram oferecidas. Na questão 75, eu queria saber qual das alternativas não corresponde corretamente a uma observação proposta por Darwin. Bom, Darwin percebeu, sim, que havia uma grande fertilidade potencial nos organismos vivos. Ele percebeu que havia também uma alta mortalidade porque, apesar dessa fertilidade potencial alta, as populações eram constantes, né? Não mudavam, não aumentavam muito de tamanho. Sim, ele falou sobre os recursos naturais limitados. Ele cita a teoria de Thomas Malthus, né? Ele fala sobre a questão da variação. E se você pegar todos esses elementos, né? Alta fertilidade, populações que não aumentam muito de tamanho e variação, é tudo que ele precisava para desenvolver a teoria da seleção natural. Porque se existe alta fertilidade na natureza, entretanto as populações não aumentam de tamanho, né? De forma importante, então tem muita gente morrendo. E se todas essas pessoas que estão morrendo, estão morrendo em função da variação, da variabilidade que elas têm, das diferenças individuais delas, você poderia, então, falar sobre a seleção natural aqui. Agora, Darwin não necessariamente falou sobre... Ele tinha umas posições um pouco controversas em relação a mecanismos de herança, né? Porque, na verdade, assim, quem estava trabalhando com herança na época, principalmente, né, era Mendel, e eles dois nunca se comunicaram, então Darwin não tinha realmente, assim, uma resposta sobre herança, né? Mecanismos de herança, de características. Então o tema da herança é um tema que passou um pouco, assim, batido, né? Mas ele falou, né? Sobre a seleção natural e isso, basicamente, foi o que tornou ele tão famoso. Questão 76 fala sobre prions, doenças de prions. No ser humano, o gene tem 253 palavras, né? De três letras cada. Isso é um códon, né? Cada códon determinando ali um aminoácido. Se você mudar a centésima segunda palavra de prolina para leucina, você vai ter uma doença. Se mudar a do centésima, você vai ter outra. E por aí vai. Bom, aí de acordo com o texto, ele pede para marcar a afirmativa correta, né? Verdadeira. O gabarito seria letraga. A quantidade e sequência dos aminoácidos nos prions são as mesmas das proteínas humanas, de acordo com o gabarito oficial. Eu achei fraquinha essa alternativa, essa questão como um todo. O tema da expressão é um tema importante, né? Os prions são proteínas normais que, eventualmente, em algum momento, por alguma razão, elas sofrem um dobramento meio diferente, né? E por conta dessa mudança conformacional, elas passam a atuar de maneira destrutiva em relação ao organismo que ela está, né? Ela começa, inclusive, a também causar essa mesma mudança em outras proteínas, então ela acaba meio que provocando ali uma espécie de um... Não sei se dá para falar parasitismo, porque realmente ficaria muito ruim. Um efeito cascata. Isso é melhor, porque ela vai, enfim, conforme ela vai se aproximando de outras proteínas, ela consegue provocar nas outras proteínas a mesma mudança conformacional dentro dessas proteínas que se chamam prions, né? É um tema um pouco complexo. O livro que foi citado aqui na fonte, Genoma, de Matt Ridley, ele está disponível no Libgem, pra quem quiser baixar. Um livro bem interessante, Genoma, a autobiografia de espécies, né? Em 23 capítulos. E o capítulo que foi citado lá na questão é o capítulo 20, né? A política, né? Ele vai contar toda a história do descobrimento dos prions, né? As primeiras teorias sobre como que funcionavam os prions, todas as controvérsias. E como no começo, né? Essa coisa dos prions estava muito associada com o consumo de carne bovina, né? Principalmente. Então, assim, teve muita repercussão, muita polêmica, né? Com relação ao consumo de carne bovina, enfim. E é dentro dessa discussão que ele meio que traz essa coisa da política, né? Enfim. Esse aqui é o parágrafo que termina o capítulo. Eu acho bem interessante. O capítulo todo é bem interessante, assim, pra se entender um pouco da história e um pouco da importância desse tema dos prions. Nós ainda continuamos não entendendo. Esse livro aqui é dos anos 2000, né? Claro que de lá pra cá já teve muito avanço. Mas ainda continuando sendo uma coisa bem curiosa. Como que uma dobra, né? Mudanças na droga de uma cadeia polipeptídica poderia causar tanto estrago, né? E pequenas mudanças na composição dessa cadeia, né? De aminoácidos. Poderia ter tantas implicações complicadas. Realmente é uma coisa que, desde esse tempo da descoberta dos prions até aqui, ainda continua causando muita intriga e muito trabalho por parte dos pesquisadores pra tentar entender como é que isso funciona. E principalmente, né? Se nós estamos realmente, assim, sempre correndo esse risco de, a qualquer momento, uma proteína nossa que mude a conformação, TUM! Além de provocar danos pra nós mesmos, poderia também ser, inclusive, enfim, transmitida, né? De alguma forma. A questão 77 falou sobre o efeito gargalo, né? Gargalo de garrafa, que é um fenômeno ali da deriva genética. Quando você tem uma população que é diminuída a pouquíssimos indivíduos, mesmo que essa população se recupere depois em termos de tamanho, né? De número de indivíduos, a variabilidade genética dentro dela vai ser perdida, né? Porque você reduziu, eventualmente, a um número muito pequeno de indivíduos. Então acontece meio que esse afunilamento, né? Por isso que eles falam gargalo de garrafa, né? Por causa desse afunilamento genético na população. E eles usam como exemplo a população de guepardos, né? Que por conta da alta caça acabou sendo reduzida a pouquíssimos indivíduos, né? E hoje em dia a gente sabe que os guepardos são, embora tenham alguns indivíduos, né? Mas geneticamente eles são muito pouco diferentes entre si. E mesmo que a população venha a se recuperar, mas variabilidade genética, enfim, demoraria, né? Muitos, muitos, milhares de anos pra se recuperar. O que, enfim, acaba levando à extinção da espécie, né? Quando isso acontece. Quando acontece isso também rola muito endocruzamento, né? O que acaba levando também a muito surgimento de, enfim, aqueles genótipos, né? Enfim, defeituosos. Por conta do aumento da probabilidade, né? De que, enfim, parentes tenham o mesmo gene defeituoso. Então sempre vai rolar uma homosigose ali. Enfim, coisas desse tipo. Questão 78 é uma questão de completar. Então aqui, por exemplo, como o passado do tempo unidades menores agruparam-se, formando complexos com características específicas. Isso aqui poderiam ser os coacervados, né? Na 2 aqui, determinados sistemas aumentaram sua complexidade estrutural e também capturaram sistemas menores. Isso aqui parece ser a teoria da endossimbiose, né? A associação de sistemas fechados aumentou a complexidade e proporcionou maior eficiência em divisão de tarefas. Isso aqui pode ser multicelularidade, né? As células se associando e então formando tecidos e órgãos. E por fim, aqui, a competitividade entre sistemas ordenou uma grande diversidade. E, enfim, os mais ajustados permaneciam e se difundiam. Isso aqui parece ser seleção natural. Portanto, letra D. A questão 79 fala sobre filmes de animação onde homens e dinossauros coexistem harmonicamente. E ela diz que tal história está biologicamente incorreta. Porque, lembrando que ela está dizendo que a história está incorreta, né? Ela não está pedindo alternativa incorreta. Tem que tomar cuidado com isso. Bom, segundo o gabarito, homens e dinossauros nunca se encontraram, pois quando o homem surgiu, os dinossauros já haviam sido extintos. E, sim, isso aqui está correto, né? Mas eu gosto sempre de pontuar a diferença entre dinossauros não-avianos e dinossauros avianos, né? Se a gente for considerar dinossauros avianos, as aves, homens e dinossauros avianos ainda convivem, né? Em harmonia. Os dinossauros não-avianos, aquele T-rex, né? Aqueles outros dinossauros lá gigantes, realmente aqueles lá já tinham entrado em extinção quando o ser humano surge no planeta Terra. A questão 80 é uma questão super complexa de sistema endócrino. Realmente, assim, é daquelas questões de endocrinologia aplicada que força a gente a sair daquelas caixinhas, né? Que a gente cria quando está estudando. E, enfim, a gente acaba realmente ficando bem confuso. Aqui ela deu pra gente quatro afirmativas e queria saber quais delas são verdadeiras. Aqui a gente pode contar algumas coisas. A 4, por exemplo, eu acho que é a mais obviamente errada, porque ela fala que a... Deixa eu ver aqui. Ela fala sobre a testosterona, né? E ela fala que o uso concomitante de estradiol, estrogênio, né? Por retroalimentação negativa com a hipófise, haveria diminuição das características provocadas pela testosterona. As características masculinas são, sim, né? Formadas ali pela presença da testosterona. Eu não acho que a presença do estradiol provocaria diminuição das características masculinas, em indivíduos masculinos, né? XY. Porque, inclusive, homens têm estrogênio também, têm estradiol também. E isso não é suficiente pra você diminuir as características masculinas. As características masculinas são provocadas pela mera presença da testosterona. Claro que o nível da testosterona pode aumentar ou diminuir determinada expressão, mas eu não acho que o estradiol concomitante à testosterona saberia diminuir a expressão de características masculinas. Então eu já eliminaria aqui a 4. Então a B e a E não poderiam ser. Poderia ser apenas A, C ou D. O próximo passo, então, é saber se a 1 está correta, né? E aparentemente a 1 parece correta, né? Ela fala aqui sobre o hirsutismo, né? Que é o crescimento exacerbado de pelos causados por excesso de andrógenos, no caso aqui a gente pensa em testosterona, né? Isso pra mulheres é um problema sério. E ela diz que uma droga que reduz a atividade da glândula suprarenal poderia ser utilizada pra controlar o hirsutismo. E sim, a suprarenal, ali na zona fasciculada, se eu não me engano, vai ser onde vai ser produzida a testosterona, os hormônios sexuais esteroides, né? Então, diminuindo a atividade da suprarenal, você reduziria também a produção de testosterona, por exemplo, né? E isso, então, controlaria a produção de pelos em uma mulher que esteja com excesso de produção de testosterona por algum motivo. Ela diz que, porém, teria seus resultados diminuídos pelo uso de anticoncepcionais, como progestinas e estradiol. Aí a coisa já fica um pouco mais complicada, né? Porque aí a gente teria que começar a buscar, assim, a influência da progesterona e do estradiol na adrenal. A progesterona tem ali algumas funções androgênicas, o estradiol, enfim, ele estimula, né? A adrenal, mas eu acho que é mais na questão da aldosterona. Deve ter outras funções também, claro. E a gente tem a 2 e a 3 que falam praticamente a mesma coisa, só que na 2 ela tá falando pra indivíduos masculinos, homens, né? XY. E na 3, pra mulheres, XX. Ela fala que pros homens utilizar andrógenos e estrógenos, né? Um junto com o outro, ao invés de apenas testosterona, seria mais interessante, mais eficiente, né? Pro aumento da massa muscular torácica. E na 3 ela fala aqui pra mulheres, né? Utilizar progesterona junto com andrógenos, seria ali uma alternativa, né? Pro aumento também da massa muscular torácica. A 2 faz sentido porque, no caso da testosterona, né? Os andrógenos pra massa muscular e o estrógeno poderiam entrar aqui talvez regulando o fortalecimento ósseo, né? O estrogênio. Então no caso isso aqui faz sentido. A 3 ela fala de progesterona e aqui meio que já, meio que não sei, né? Não vejo muito sentido aqui. Então até aqui eu tô dizendo que a 4 tá errada, a 2 eu tô disposto a admitir que ela tá correta, a 1 eu fiquei na dúvida e a 3, digamos, também. Embora eu ache que a 3 esteja mais pra errada do que pra certa. Como não tem uma alternativa apenas 2, eu vou ter que assumir que a 2 estando correta, a 1 também vai ter que estar, porque aí seria a letra C, né? 1 e 2. E esse é o gabarito realmente, a letra C. É claro que eu já sabia que essa era a resposta, eu só fiquei tentando aqui montar, mostrar pra vocês uma linha de raciocínio que poderia levar a pessoa a chegar a essa conclusão utilizando pouquíssimo conhecimento, um conhecimento raso de endocrinologia. Em relação a essa 2 aqui, é interessante a pessoa ir lá no professor de educação física e perguntar sobre essa coisa dos esteroides anabolizantes, por que seria interessante utilizar estrógenos junto com andrógenos pra aumento da massa muscular. E o professor de educação física talvez tenha uma resposta mais profunda sobre isso. Questão 81. Aparentemente teve algum erro na prova aqui, eles iriam colocar um eletrograma, e aí desistiram, mas deixaram aqui o texto, né? Enfim, e colocaram aqui não considerar. Questão 81. Uma mulher não sintomática, assim como seu pai, possui 4 irmãos com distrofia muscular do Xene, que é uma herança recessiva ligada ao X, né? A probabilidade de essa mulher não sintomática, certo? Mas que tem um histórico da doença na família, ter um filho do sexo masculino, homem, né? Com distrofia muscular do Xene, é igual a... Essa questão foi anulada, e aí a gente tem que começar a pensar sobre o porquê ela foi anulada. A primeira coisa que me veio à cabeça foi porque falta aqui informações talvez sobre a mãe dessa mulher. E aí, realmente é uma questão assim, é uma discussão muito profunda e muito densa, que levaria horas aqui para explicar pormenorizadamente porquê isso seria um problema. Mas basicamente assim, eu vou mostrar dois cenários. Um cenário ok, razoável, e um cenário altamente improvável e hipotético, mas que poderia ter sido o que levou essa questão a ser anulada. Esse aqui é o cenário mais provável, né? E provavelmente aquilo que passa na cabeça de todo mundo logo quando se depara com essa questão. A mulher tem um histórico na família, ela tem um irmão que tem, ela tem 4 irmãos, né? Mas aqui eu representei apenas por 1. Indicando que a mãe dela tem o alelo, né? Tem o x recessivo para essa característica. Tanto que ela passou para o filho dela. Ele não pode ter recebido isso do pai porque o pai passa o y para o homem, certo? Portanto, essa mãe dela tem o alelo. Agora a gente tem que descobrir a probabilidade dessa mulher ter o alelo, certo? Uma vez que a mãe dela é pelo menos heterozigota. Por que eu estou dizendo pelo menos heterozigota? Porque teria uma possibilidade teórica, embora improvável e rara, dessa mulher ser homozigota recessiva. De novo, isso é a hipótese improvável e rara, certo? Mas então, partindo do princípio de que a mãe dela é heterozigota, ela tem um meio de chance de ser, de ter o alelo, né? Por que um meio? Porque ela é mulher, a gente sabe disso, então a gente não vai calcular toda a probabilidade, né? A gente vai calcular apenas aqui em cima, certo? A probabilidade dela, sendo mulher, ter o alelo. 1 em 2, 1 meio. E partindo do princípio de que ela tenha o alelo, qual é a probabilidade de ela se relacionando com um homem normal, né? Não portador do alelo, ter um filho, homem portador do alelo. 1 em 4. Está aqui, ó. 1 em 4, está vendo? Porque aqui a gente vai calcular a probabilidade de ser homem porque a criança ainda não nasceu. Então tem que calcular, né, tudo. 1 de 4. Então a probabilidade dela ter o alelo, 1 meio, vezes a probabilidade de ela, tendo o alelo, ter um filho, homem, que seria de 1 quarto, né? 1 meio vezes 1 quarto, daria 1 oitavo. A menos que eu tenha deixado passar alguma coisa importante, né, por distração, isso aqui seria um cenário razoável. Um outro cenário improvável, porém não impossível, seria de que a mãe dela fosse uma zigota recessiva. E nesse caso, a chance dela ter o alelo seria de 2 em 2, ou seja, 100%. Repara aqui que a mãe dela, com certeza, tem que ter passado um alelo para ela nesse caso, certo? Então ela tem 100% de chance de ter o alelo, ser portadora, né, ela é assintomática. E a chance dela ter um filho, homem, continuaria 1 quarto. Só que aqui mudaria, né? 1 vezes 1 quarto daria 1 quarto. Antes tinha dado 1 oitavo, agora 1 quarto. Mudou bastante. Só que aqui a gente tem que discutir o seguinte, é possível uma mulher homozigota recessiva para a distrofia muscular de Duchenne ter um filho? Honestamente, é muito raro na literatura, inclusive, encontrar exemplos de mulheres homozigotas recessivas para distrofias musculares em geral. Eu tenho, por exemplo, aqui um artigo, uma fêmea homozigota para a distrofia muscular de Becker, que é uma prima da distrofia muscular do Duchenne. E aqui ele fala, né, pela primeira vez, uma fêmea, uma mulher, com homozigota recessiva, e o como eles conseguiram isso, foi através de, enfim, embreeding, né, endocruzamentos, relacionamentos ali entre parentes muito próximos, acabou que os alelos se encontraram, o pai, por incrível que pareça, tinha um alelo e não se pressionou nele, então olha que bagunça que pode ser essa coisa de heranças recessivas, né? Mas basicamente assim, existe então aqui uma possibilidade rara de uma mulher ser homozigota recessiva para uma distrofia muscular. Agora, seria possível biologicamente uma mulher com distrofia muscular ter uma gravidez, né, e parir uma criança? Honestamente, eu não sei. Isso eu não tenho resposta. Falei apenas, eu mostrei aquele cenário como um cenário teórico possível, certo? Mas enfim, não tô nem discutindo aqui a viabilidade disso. A única coisa que eu sei é que, segundo o gabarito oficial, essa questão foi anulada e eu tinha que arrumar aqui alguma explicação sobre o porquê isso poderia ter sido de a minha contribuição, não sei se é a explicação correta, mas faz sentido, né? Então, vamos seguir a vida. 82. A mutação que dá origem a indivíduos portadores da anomalia conhecida como ciclemia, anemia fosiforme, né? É do tipo, é uma mutação pontual, mudança ali de uma base que leva à mudança de um aminoácido e etc. Então aqui uma ilustraçãozinha breve só pra desabestrar um pouco. Aqui duas sequências de DNA, né? Uma com a sequência GAG codificando ali um ácido glutâmico, hemácias normais. Numa mutação pontual que houve, né? O GAG virou GTG, ao invés de ácido glutâmico virou aqui uma valina e as hemácias seriam falciformes. Só pra ilustrar. E aqui um textinho pra quem quiser aprofundar um pouquinho depois também, mutações, conceitos e tipos. Podemos ter aqui mutações gênicas de ponto ou pontuais, né? E também outro tipo de mutações são as mutações cromossômicas, né? Que podem ser estruturais ou numéricas. Então você pode ter aliás aneuploidias, né? Trissomias, etc. E aquelas estruturais que são tipo as inversões, as translocações, etc. A 83 pergunta o seguinte. O uso de adenovírus nos protocolos de terapia higiênica tem como vantagem o gabarito letra A infectar qualquer tipo de célula diferenciada ou não. Isso aqui está correto. Só vou querer comentar aqui em relação à letra C capacidade de integrar seu DNA ao da célula hospedeira. Que de acordo com o gabarito, então a gente teria que considerar que isso aqui está incorreto. Mas os adenovírus eles têm também a capacidade de integrar o DNA deles, o genoma da célula. Embora isso seja raro. Pra terapia higiênica seria interessante a utilização de linhagens que têm menor capacidade, a menor probabilidade de integrar o DNA. E qual é o problema do vírus integrar o DNA dele ao da célula? Num caso desse aqui poderia levar, por exemplo, ao surgimento de câncer, de tumores ali, por conta de alguma desregulação ali no DNA. Isso seria então visto como na verdade uma desvantagem, como um efeito ruim, negativo. Os adenovírus em geral eles colocam sim o genoma deles no núcleo da célula, mas ele não mistura com o genoma da célula. Ele fica lá, ele é transcrito e tudo mais utilizando a maquinária intranuclear, mas ele não integra. Diferente dos retrovírus, por exemplo, que sempre fazem justamente isso. Eles colocam o DNA deles no núcleo e integram e misturam o DNA deles, o HIV, por exemplo, com o genoma da célula. Questões 84 e 85 vão falar sobre geroderma pigmentoso, que é uma doença que a pessoa fica com uma super sensível, por exemplo, a radiação ultravioleta e tem alta susceptibilidade de câncer de pele. é uma herança autossômica recessiva, então para você expressá-la você tem que ter duas cópias recessivas do alelo. Pois bem, questão 84, a probabilidade de um casal que já possui uma criança com XP, então eles possuem o alelo, eles são ambos, supomos aqui, heterozigotos. Ter outra criança com essa síndrome, supondo que os dois são heterozigotos, seria 25%, aquele cruzamento básico entre heterozigotos, um quarto de chance de ter uma criança ou uma zigota recessiva. Mas aqui eu entraria numa questão parecida com aquela lá da questão da distrofia de Duchenne. E se tiver um desses dois aqui, desse casal, for homozigoto recessivo? Ah, mas pode um homozigoto recessivo ter filhos, cruzar e ter filhos? Aparentemente sim, eu achei um artigo que fala que mulheres que têm estiroderma pigmentoso e que tiveram filhos, porque essa doença tem inclusive níveis de gravidade, óbvio você esperaria isso. Ela geralmente é muito grave e ela geralmente mata a pessoa muito rápido, mas hoje em dia com o desenvolvimento de tecnologias a sobrevida das pessoas tem aumentado, as pessoas têm conseguido conviver mais tempo com a doença. E além disso, sempre tem aquele caso de pessoas que têm lá os alelos e toda a questão genética pra ter a doença mais expressa com pouca intensidade. Então, assim, eu acho que seria possível que um desses dois pelo menos fosse homozigoto recessivo e então isso aumentaria a probabilidade pra 50%. Isso é altamente improvável agora isso que eu vou falar, mas e se os dois fossem homozigotos recessivos? Aí seria 100% de chance. Porque se as pessoas que têm essa doença, embora ela seja muito grave e seja muito letal, mas digamos que elas sobrevivam até uns 30 anos mais ou menos, ou 35, não sei. E elas se encontram, de repente, assim, no médico indo lá fazer um tratamento, se encontrem, se apaixonem e, enfim, por uma decisão ali, talvez até meio irresponsável, acabem tendo ali uma relação e tendo uma criança. Elas com certeza passariam esse alelo pra essa criança. De novo, é um cenário super improvável e apenas hipotético, eu tô apenas discutindo aqui a possibilidade. Então a gente ficaria com esses três cenários, né? Ambos héteros e outros. Possível, né? Dá pra imaginar que isso aconteceria, porque nenhum dos dois expressou a característica, porque tem um alelo dominante, né? Improvável, um deles seja homo e goto recessivo, 50%, e altamente improvável, ambos serem homo e goto recessivo. Toda a prole teria o alelo. Eu corrigi aqui o slide porque eu tinha colocado as letras erradas, né? Mas, enfim, uma coisa que tem que ser dita é o seguinte, o fenótipo dessa doença é, assim, a pessoa fica com muitos tumores na pele, sabe? Uma coisa assim, uma aparência muito desagradável, eu diria. E isso poderia ser um nível a mais, assim, de impossibilitar, né? Que haja ali um, enfim, essa pessoa tenha uma relação sexual com alguém um dia, porque realmente fica num estado, assim, muito precário em termos, assim, de aparência física, né? Mas, eu só trouxe isso aqui pra discussão. Essa questão não foi anulada, portanto, o gabarito com letra B está sustentado. A gente parte do princípio de que ambos são heterozigotos e 25% de chance. A questão 85 já fala o seguinte, ela quer saber uma mutação que os portadores dessa doença têm, né? No sistema de reparo, né? Seria, então, o seguinte sistema de reparo. Eles colocaram um gabarito excisão de bases. Essas pessoas, então, teriam deficiência nesse tipo de mecanismo. Mas, na verdade, o correto seria a excisão de nucleotídeos, letra E. E eu vou provar usando o texto que a própria questão colocou aqui, né? Como referência. Tá aqui. Esse aqui é o texto que a questão usou lá como referência, né? Se você clicar naquele link ele vai vir pra cá. Oito genes associados a XP, associados, né? A via de reparo de DNA por excisão de nucleotídeos, certo? Lá eles colocaram as bases, não sei porquê, mas, enfim. Questão 8.6. Marque o item que apresente a fórmula pra se encontrar um número de genótipos nos casos de polialelia mais de dois alelos, né? Quando são estudados N formas alélicas para a caracterização de um fenótipo. Eu resolvi utilizando o caso de polialelia mais clássico que tem, que é o sistema ABO, né? Então, alelos A, B e I, né? Que vai determinar o tipo sanguíneo O. Usando a fórmula N vezes N mais 1 dividido por 2. A gente vai ter aqui, então, três alelos, né? Três vezes N mais 1, três mais 1 dividido por 2. No final das contas a gente vai dar ali seis. Seis fenótipos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os seis tipos sanguíneos, né? A, O mais o goto, A é teres o goto, B é O mais o goto, é teres o goto, A, B e O. Então, assim, funcionou, né? Essa fórmula aqui. N, N mais 1 dividido por 2. Que era logo a letra A. N, N mais 1 dividido por 2. Questão 87, um textinho falando sobre genética de populações, né? Pergunta. Não é um fator que altere o conjunto de genes de uma população? Você não altera, né? O conjunto de genes. Você meramente pega um indivíduo e aumenta o número de cópias daquele indivíduo naquela população, né? Você não tá colocando genes novos na população. Todas as outras formas, inclusive a transgenia, né? Você coloca, sim, componentes genéticos novos na população. A seleção sexual atuando aqui, né? No favorecimento de determinado genótipo, né? Que é mais bonito, mais vistoso, né? Fenotipicamente. E outros menos, né? Vão sendo selecionados negativamente. Questão 88 traz de novo aquela coisa do efeito Bombayim. E ele quer saber o seguinte. A probabilidade de um casal AB que já teve um filho Bombayim, né? Falso O. Determina a probabilidade desse casal, portanto eles são heterozigotos para o gene H, certo? Ambos têm uma cópia recessiva desse gene. Determina a probabilidade desse casal ter uma nova criança do mesmo tipo sanguíneo dos pais, ou seja, uma criança fenotipicamente AB. Você pode, por exemplo, fazer esse cruzamentozinho aqui usando a tabelinha, né? O cruzamento clássico, né? Colocando aqui, né? Ambos são AB, então eles têm o alelo A e o alelo B. E ambos são heterozigotos para o H, então Hzão e Hzinho, certo? Quando você faz esse cruzamento, você percebe que tem seis possibilidades de surgir uma criança que vai ser fenotipicamente AB. Vão ter duas aqui que vão ter o alelo AB, mas olha só, são homozigotos recessivos para H. Então eles vão ser o falso O, tem dois falsos O aqui. Portanto, seis de dezesseis de serem AB, simplificando três oitavos. Portanto, letra E, três oitavos. Questão oitenta e nove aqui agora é uma questão de duplo crossover, que é um pouquinho mais complicado do que quando eu tenho o crossover simples, né? Vão ter aqui três genes sendo considerados, né? E, enfim, sorte, eles já deram para a gente aqui já a população, né? Com as quantidades de indivíduos nessa população que tem determinado genótipo, certo? Determinado determinado gameta. A gente percebe pelo número de indivíduos que a presença de A, S e T, independente da ordem, porque entre parênteses aqui a questão colocou que a gente não sabe se é A, S e T, T, S e A, T, A, S, isso não importa. A presença de A, S e T no mesmo cromossomo é uma característica parental. 386 indivíduos, certo? Inclusive, a soma disso aqui dá mil, tá? E um outro gameta parental seria cruz, cruz, cruz. Isso aqui eu acredito que seja assim, qualquer gene, né? Menos A, S e T, né? Qualquer gene ali faria o mesmo sentido. A questão quer saber, assinale a alternativa que contemple a ordem correta dos genes ao longo do cromossomo. Então, quem tá perto de quem? A gente repara que ambos juntos no mesmo cromossomo é uma característica parental, ok? E a gente pode também perceber pelo número de indivíduos na população que o A, por exemplo, ele tá mais longe de A, T. A, S e T. S e T estão mais próximos de si um do outro do que de A. Então, repara aqui que o A, ó, ele ficou, né? Teve mais indivíduos apenas com A no cromossomo, porque eu vou em combinação. Aqui deve ficar mais fácil de perceber. Ó, A sozinho, S e T. Alta a frequência disso na população. Então, A tá longe de S e T. S e T estão mais juntos de si. Agora, num segundo momento, a gente percebe que A tá mais próximo de T do que de S. Então, a sequência seria A, T e S. Por que eu coloquei aqui em amarelo? Porque é olhando pra esse aqui que a gente percebe que A tá mais próximo de T do que de S. Então, apesar de A tá longe de T e S, né? Mas ele tá mais perto de T do que do S. Então, a sequência é A, T, S ou S, T, A, dependendo de como você monta o cromossomo. Eu já coloquei um spoiler aqui que tem como você calcular, inclusive, a distância de A pra T e de T pra S, né? E saber o tamanho total desse cromossomo aqui, usando uma fórmula como essa aqui, mais ou menos. Eu vou colocar um texto sobre isso na descrição. Não vou perder tempo aqui explicando isso, porque não é assunto da questão. Mas leiam o texto pra aprender também a fazer o cálculo da distância dos genes. A questão 90 é uma questão simples e boba. Quer saber sobre, em termos evolutivos, melhoramento genético consiste em... É um tipo de seleção artificial, né? onde o ser humano seleciona os melhores genótipos, né? A partir daquele fenótipo de maior interesse. Isso é muito comum na agricultura, né? A seleção das melhores culturas, né? E você está selecionando genótipos artificialmente, porque o ser humano está selecionando com base nos seus interesses, seja econômicos, né? Ou, enfim, paisagísticos. A questão 91 fala sobre uma população em equilíbrio de Hardenberg. Uma população em equilíbrio de Hardenberg é aquela que tem grande número de indivíduos, certo? Virtualmente infinito. E que tem ausência de forças evolutivas, né? Não tem mutação, não tem imigração, não tem a seleção natural, nada acontecendo. Pois bem, tem aqui 2.800 plantas, certo? Das quais 2.352 possuem flores vermelhas. A cor vermelha é determinada pelo alelo Vzão e na presença do alelo Vzinho ele vai determinar em homozigose, né? A cor branca, a ausência de cor vermelha, certo? E com base nisso ela quer saber o seguinte, a frequência de heterozigotos nessa população com base nessas informações que ela deu. Portanto, homozigotos dominantes, Vzão, Vzão e heterozigotos sai vermelho, homozigotos excessivos, Vzinho, Vzinho, sai branco. E eu vou seguir a minha linha antes de tentar mostrar assim como que você pode assim, como planejar, né? Como executar, como operacionalizar a resolução dessa questão. Eu poderia simplesmente colocar tudo aqui já, mas eu vou tentar mostrar assim passo a passo como, por exemplo, a minha cabeça funciona quando eu estou resolvendo essa questão. Eu acho que é didático, tá? Assim, algumas pessoas vão ficar com raiva, né? Mas eu gosto de fazer assim porque fica bem mastigadinho para quem de repente tem dificuldade na questão. O alelo Vzão determina a cor vermelha, o Vzinho, branco, certo? Vzão mais Vzinho é igual a 1. Isso aqui é para a parte matemática da coisa. A população V2, que são os homozigotos dominantes, mais 2Vzão Vzinho, que são os heterozigotos, mais Vzinho ao quadrado, que também dá o total da população, que a gente sabe que são 2.800 indivíduos, né? Tudo isso aqui, então, são os nossos genótipos possíveis. Bom, a gente sabe que Vzão ao quadrado, né? Mais 2Vzão Vzinho, todos os vermelhos, né? Totaliza 2.352 indivíduos. A questão deu isso para a gente. E a população tem um total de 2.800 indivíduos. Então, Vzinho ao quadrado vai ser o quê? 2.800 menos a totalidade de indivíduos vermelhos, que é 2.352. Vzinho ao quadrado é igual a 448. Então, nós sabemos que temos 448 indivíduos homozigotos recessivos. Isso é importante. A gente ainda não sabe quantos homozigotos dominantes e heterozigotos tem, mas a gente já sabe quantos homozigotos recessivos tem. E com base nisso, a gente já consegue alguns números importantes. Eu posso agora pegar esse 448 aqui, dividir ele pelo total de indivíduos na população e eu descubro a frequência genotípica de homozigotos recessivos para o Vzinho. E quando eu faço isso, eu percebo que 16% da minha população é de homozigotos recessivos, portanto brancos, né? E 84% da minha população, não sei ainda se homozigotos dominantes ou heterozigotos, são vermelhos. Tá? Então, agora eu consigo saber a frequência alélica do Vzinho, como? Pego o Vzinho ao quadrado, tiro a raiz quadrada dele, a frequência de Vzinho é 0,4. Como Vzinho mais Vzinho é igual a 1, e eu sei que Vzinho é 0,4, Vzinho é 1 menos 0,4, 0,6. Então eu descobri a frequência alélica de Vzinho. Agora com a frequência alélica de Vzinho, eu elevo isso aqui ao quadrado e eu descubro a frequência genotípica de Vzinho ao quadrado, certo? 0,36. Então 36% da minha população é de homozigotos dominantes. Agora eu já sei qual é a frequência de homozigotos recessivos, de homozigotos dominantes. Só preciso pegar 1 menos isso e isso, e eu sei a frequência de héterosigotos. Aqui eu pego 0,84 menos 0,36 e dá 0,48. Esse 0,84, né, era os homozigotos dominantes mais héterosigotos, certo? Descobri então que a frequência de héterosigotos 2 vezes 1 Vzinho era 0,48. Vi como eu mostrei assim passo a passo, mostrei mastigadinho, certo? Pra mostrar realmente assim, passo a passo, como assim, planejar, né, como executar a elaboração, a resolução dessa questão, que é um tema um pouquinho chatinho, né, pra maioria das pessoas. Portanto, B, 0,48. A, 92, já respondi, né, que é um grande número de indivíduos. Biologia molecular, questões 93 a 95, falando sobre PCR, reação de cadeia de polimerase. Qual, 93, qual alternativa não representa uma utilidade dessa técnica? E de acordo com o gabarito, eles colocaram aqui, letra C, não seria uma utilidade do PCR diagnóstico e tratamento de doença cardiorrespiratória. E aqui agora eu tô mostrando um artigo que diz o seguinte, a reação de cadeia em polimerase, e isso eu uso no diagnóstico, né, para doença, uma ferramenta, né, para diagnóstico de doenças cardiovasculares. Então, ela pode ser utilizada para diagnóstico. Qual que é o problema? A letra C tava dizendo diagnóstico e tratamento. A e tratamento, acho que é realmente um pouco demais, mas para diagnóstico funciona super bem. 94, qual estrutura não serviria para a aplicação dessa técnica? Como a gente precisa de DNA, né, a hemácia humana, que é uma célula conomadura anucleada, não contém DNA, não contém cromossomos, né, portanto não serviria ali para você extrair informação genética a partir de hemácias humanas. Questão 95 vai falar ainda sobre a PCR. Tem uma imagenzinha aqui, eu vou colocar um texto na descrição detalhando o que é cada uma dessas etapas aqui, eu não vou perder tempo explicando, né, porque, enfim, vocês podem simplesmente pegar e ler. Mas o que eu acho interessante aqui? A questão da temperatura, certo? Repara que aqui houve um aumento da temperatura para 95 graus, as fichas de DNA se separaram, certo? Os primers começam ali a conseguir se ligar, né, a determinada região ali do DNA. Aqui agora na temperatura é de 70 graus, aqui por volta de 72 graus, né, começa então a ver ali o alongamento, né, da fita. Leiam sobre isso aqui, porque cada uma dessas etapas tem um nome, tem uma função, não é difícil, é só a pessoa pegar e ler realmente para ter contato com o tema. E a questão quer saber é o seguinte, a temperatura é alterada algumas vezes, como mostra a figura, respectivamente para promover. Gabarito letra A, separação da dupla fita, né, o anelamento e a extensão. E aí vocês olham aqui na imagem, né, separação, anelamento, extensão, basicamente é isso. A questão 96 fala sobre uma técnica, né, uma tecnologia que foi criada que dá um diagnóstico de dengue super rápido, em coisa ali de menos de meia hora. E uma vantagem, né, desse diagnóstico rápido da dengue é que você já pode pegar o paciente ali com suspeita de dengue, confirmar a dengue e redirecionar ele imediatamente para a hidratação, que é uma coisa importante, né, para quem está com dengue. E o controle do número de plaquetas por conta ali da coisa da dengue hemorrágica, né, para evitar, né, que chegue nesse quadro grave da doença. Controle plaquetário, então, para evitar, né, que a pessoa chegue no caso mais grave de dengue hemorrágica. Questão 97 tem aqui um plasmídio. Se você fizer um tratamento nesse plasmídio aqui com enzimas de restrição ECO-R1, quantos fragmentos você consegue? Quatro. Está aqui o plasmídio inteiro, né, agora presta atenção que eu vou separar ele, hein. Bom, deu trabalho pra caramba pra fazer isso, ficou super legal, mas enfim, quatro fragmentos, ok? Vou repetir aqui pra, né, certo? Quatro fragmentos, então porque houve o tratamento com o ECO-R1, você cortou ali onde tinha a ECO-R1, certo? Questão 98, falando sobre bactérias trocando ali plasmídios através do mecanismo de conjuros. e a 99 é aquele tema que a gente já viu também, né, do superfilo aqui de Zozoa, né, quem é que compõe ele? Diversos grupos ali, dentre eles os nemateumintos aqui, que hoje em dia a gente está chamando de nematódios, né, os nematodas. Dentre eles, por exemplo, os nematodas, os vermes que a gente está acostumado, né, os famosos vermes cilíndricos, né, enfim, a lombriga, etc. Então hoje em diante, ao invés de falar nemateuminto, a gente fala nematoída, né, filos nematoda, nematoda, né, e nematomorfa. São os dois filos dentro desse grupo. E aqui, ó, aqui de Zozoa, tá vendo? Nematoída, certo? Que é esses dois aqui, né, nematoda e nematomorfa. Tem escalidofora, tem panartrópoda, né, onde vai ter ali os tardígrados, unicóforos, artrópodes, e por aí vai. E a questão 100 diz o seguinte, a metagênese, a alternância de geração, né, dos quinidários, difere da metagênese das plantas, uma vez que nos animais, nas plantas você vai ter ali a alternância de gerações, uma geração haploide, né, que é o gametófito, e uma geração diploide, que é o esporófito. Que é a não madura reprodutivamente, né, que é a fase de larva, e uma fase adulta, madura sexualmente, mas ambas são diploides diferentes do que acontece lá nas plantas. Então aqui, essa seria a diferença da metagênese dos quinidários. Então tá aqui, quinidários, né, de dimorfismo relacionado à metagênese, forma polipoide cilíndrica, e uma forma meduzoide, né, enfim, a metagênese, blá, 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 alternância de gerações sexuadas, meduzoides, ou assexuadas os polipoides. E aqui um esqueminha. Algumas classes de quinidários não vão ter metagênese, se eu não me engano, os antozoários. Deixa eu verificar aqui. Enfim, vão ter alguns grupos, né, que vão ter a metagênese reduzida, e nos antozoários a metagênese está ausente, pois não possuem fase meduzoide. São apenas alguns detalhes que a pessoa, né, é bom estar consciente disso. Para as questões 101 a 103, temos aqui esse cladograma, né, é uma questão sobre cladística. Temos aqui vários grupos, né, e nesses grupos a gente consegue perceber, assim, a presença de características plesiomórficas, como, por exemplo, em A, né, B também, sinapomórficas, então, por exemplo, C e D compartilham alguma característica ali, portanto, uma sinapomorfia, e E tem uma característica que é só dele, portanto, uma altapomorfia. Ok, tudo isso teórico, agora vamos para a prática. Qual alternativa indica o maior exemplo de uma altapomorfia dentro da classe dos mamíferos? Gabarito, letra C, dedo único, funcional da família Equidia. Isso aqui está correto. Aqui é a figura de um cavalinho, e só para lembrar que esse casco do cavalo que a gente vê aqui é um dedo, né, é o dedão, né, então, assim, um dedo único, né, que acaba sendo ali uma adaptação dele, né, para esse tipo de vida galopante. E uma vez que é uma característica que surgiu especificamente nesse grupo, né, então é uma altapomorfia. Acento e dois é o seguinte, C e D, esses dois aqui, é monofilético, então, alternativa A ou E, certo? O primeiro é monofilético, a gente sabe disso. A, B, C e D tem que ser paraflético, então, alguma alternativa que seja monofilético e depois paraflético, letra A. E, por fim, o último, A e D polifilético, então tá correto, letra A. Observem que D tem um ancestral comum mais próximo com C do que com A, né, então, isso aí determina a polifilia. Questão 113 é uma questão estranha, eles colocaram o seguinte, uma característica e um exemplo de grupo polifilético são, respectivamente, gabarito letra C, homoplasia e vermes. Bom, vermes a gente sabe que é um grupo artificial, né, que nem peixes, né, a gente sabe que vermes vai abranger ali os plateumintos, nemateumintos, hoje em dia nematórios, e até mesmo alguns anelites, né, olicoquetos, que vão chamar de vermes. Portanto, verme é um termo, né, genérico artificial. Homoplasia, creio que seja pelo fato de que eles dividem, né, essa constituição corporal vermiforme, né, essa forma de verme, acho que essa que é o sentido da alternativa, da questão. Achei uma questão um pouco estranha, mas se for isso, tá correto. Lembrando que homoplasia é uma característica parecida, né, entre grupos que não tem ancestral comum próximo, então, nesse caso, essa forma vermiforme, né, nesses grupos, tanto nos plateumintos, quanto nos nematórios, e até mesmo nos anelites, eventualmente, né, surgiu independentemente. Texto para as questões 104 e 106, importância dos corais, o impacto ali dos protetores solares, né, nesses ecossistemas, aquecimento global, enfim, uma série de problemas aqui. 104, a oxibenzona, substância química presente nos protetores solares, prejudica os recifes, à medida que mata larvas dos pólipos, certo? Repara que a letra C falou, aumenta a proliferação de zoaxantelas, eu nem sei se isso aqui é verdade, provavelmente não, mas ela diz o seguinte, fazendo com que elas passem a competir com os pólipos, zoaxantelas são autotróficas, os pólipos, né, os quinidários são heterotróficos, eles não competiriam necessariamente. No caso de haver uma proliferação de zoaxantelas, a D coloca, provoca mutações nas zoaxantelas, o que pode ser até que aconteça, né, principal fonte alimentar dos pólipos, os pólipos, os quinidários, não consomem as zoaxantelas, eles vivem em uma espécie de um mutualismo, numa simbiose. 105, qual condição ambiental é necessária para a formação de um recife de corais? Por conta dessa dependência que eles têm dessa relação com as zoaxantelas, que são autotróficas, né, eles dependem de luz, então eles têm que ficar em zona fótica, certo? Em áreas rasas, né, onde tem ainda a porte de luz solar para que as zoaxantelas possam fazer fotossíntese e suprir ali, suprir, né, os corais com algum produto da fotossíntese. 106, o grupo taxonômico dos animais que formam os recifes de corais é, eu meio que já deixei escapar, né, são quinidários, especialmente ali os antozoários, então tá aqui de novo, brusca, né, filo, quinidária, anêmoras, corais, medusas e seus parentes, por aí vai. Em especial aqui, subfilo, o antozoa, né, enfim, uma série aqui de grupos, né, vários tipos de coral, subclasses, né, hexacoralha, enfim, etc. Questão 107, falando aqui sobre substâncias de reserva, em algas, aqui especificamente, alginatos e carraginanos, são colóides que podem ser extraídos de algas marinhas, são substâncias de reserva, né. Agora, interessante que a letra D coloca o paramilo é um glicerídeo exclusivo das euglenas, e quem já estudou o assunto um pouquinho, lembra que paramilo é exclusivo das euglenas, qual que é o problema? Não é um glicerídeo, é um sacarídeo, certo? Então, reparem nessa pegadinha aí. Questão 108, um cidadão alérgico a crustáceos, se for num restaurante que serve ali frutos do mar, né, ele deveria evitar, né, não poderia comer lagostim, camarão e caranguejo, portanto, três pratos desse restaurante. Questão 109 tem aqui uma tabelinha com agentes etiológicos e doenças, né, relacionadas, e, simplificando, todos eles estão corretos. Tudo aqui na tabela está correto a relação agente etiológico e doença. 110, a gente já viu na primeira fase, né, que o zika vírus, certo? É um flavivírus, RNA positivo, banda simples, a gente viu isso lá na primeira prova, na primeira fase, né. Questão 118, ela fala o seguinte, bactérias infectadas por vírus, um bacteriófago, né, crescendo ali num meio nutritivo contendo enxofre radioativo, ao final de determinado tempo, esse enxofre radioativo vai ser encontrado aonde? A radioatividade, né? Você vai perceber que a radioatividade vai estar vindo da cápsula viral. Por quê? Essa questão está se referindo ao experimento que essas duas pessoas aqui fizeram, Alfred Ray Hershey e Martha Casey, né. Eu juro que essa aqui é a Martha Casey, mas é porque tem alguma doença na nossa sociedade que o nome do homem tem que vir antes. Então, assim, a porta como ele estava pra cá, né, ficou parecendo que ele se chama Martha e ela se chama Alfred, mas eu juro que é o contrário. E eles justamente fizeram um experimento que foi precursor ali na ideia de que o DNA é que continha informação genética, né, e não proteínas. Isso naquele tempo ainda estava em discussão, né. Hoje em dia a gente já tem tudo isso resolvido e a gente toma por garantido, mas durante muito tempo isso foi uma discussão muito importante e eles fizeram esse experimento utilizando elementos como fósforo radioativo e enxofre radioativo. Eles perceberam, por exemplo, que o capsídeo proteico, por ser uma proteína, ele não participava do processo ali de do processo que envolveu que o DNA, né, que estaria sendo responsável então pela entrega do material genético, né, da informação genética, que seria responsável pelas características e tudo mais. Uma vez que o capsídeo do bacteriófago não entrava, né, na bactéria, ele ficava do lado de fora e eles conseguiam medir isso, ficou claro que era o DNA, né, o que tinha dentro do capsídeo e não o capsídeo em si que continha informação genética. Basicamente, eles empurraram a bola e o Watson Crick depois pegaram e empurraram pro gol, né, fizeram o gol. E onde é que o enxofre radioativo vai estar nesse capsídeo? Lembrando que o capsídeo é uma estrutura proteica, né, então ele vai estar ali em alguns aminoácidos que tem enxofre. Deixa eu ver aqui, a metionina, né, tem o enxofre e tem outro aqui também que tem enxofre, que eu não tô lembrando agora qual é. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui, tava logo aqui embaixo, a cisteína. Então esses dois aminoácidos que tem enxofre, eu acho que são os únicos, não tô lembrando de um outro agora, mas, enfim, então o enxofre vai estar ali nos aminoácidos que vão estar ali nas proteínas, certo? Vai ter um textinho na descrição sobre esse experimento que eles fizeram porque é muito interessante, eu expliquei muito mal, mas aí leiam sobre isso porque é um experimento bem interessante e foi onde eles descobriram que o DNA era onde tava ali a informação genética. Super importante isso. Questão 112 tem aqui um texto enorme só pra dizer que a peste bubônica ela é transmitida através de pulgas, certo? Que parasitam ratos contaminados. Então a pulga vai lá, enfim, pica, né, o rato, o rato contaminado, depois pica um ser humano e ela pode transmitir através da picada a peste bubônica. Questão 113 vetor da leishmaniose e uma outra, uma possível, né, maneira de se adquirir essa doença. A gente vai pensar aqui no mosquito flebotomínio e possivelmente ali uma transfusão sanguínea poderia ser uma via de transmissão da leishmaniose. Neves de parasitologia capítulo 7 gênero leishmania não lembro qual é a edição que eu tô usando aqui. Bom, décima primeira edição. Bom, aqui só pra falar, né, um possível mecanismo de transmissão aqui de um tipo de leishmaniose, né, falando aqui sobre o inseto vetor, né, o flebotomínio. Sendo então ali o inseto vetor e outros mecanismos. Por exemplo, tem aqui em cima transfusão sanguínea. Seria também uma forma de você poder obter, né, adquirir essa doença. 114 imunologia básica são atividades mediadas por macrófago, fagocitose, certo? E também auxiliam na resposta inflamatória. APAS de imunologia edição 8 oitava edição capítulo 2 células e tecidos do sistema imune. Aqui, eventualmente, ele vai falar sobre macrófagos. Aqui, ó, os fagócitos, né, incluem neutrófilos e macrófagos. Então, os macrófagos fazendo ali pagou a citose, certo? Aqui, algumas funções dos macrófagos, né, quem quiser pausar o vídeo aí pra ler. Ó, defesa do hospedeiro, ingerir e matar microrganismos. Ele faz ali, ele faz, né, gestão tanto de células invasoras, né, como também das células próprias do próprio corpo do hospedeiro, enfim, da pessoa, né, que células que morrem, né, eventualmente. Eles fazem também ali, secretam citocininas, né, eles têm aqui uma função, né, apresentadores de antígenos também, pra linfócitos, né, atuam ali em relação a respostas de infecções, né, aí amplificando, assim, a resposta protetora, como tava lá na questão. Então, assim, é importante dar uma lidinha sobre isso. E aí já começa a falar de outras células, né, mais tócitos, basófilos, aí. 115 a 117 vai falar sobre enguias. Tá bom. Com relação a esses animais, a sinalha é a alternativa correta. Eles são actinopterídeos, significando que eles são peixes de nadadeira raiada, certo? Gnatostomados, significando que eles têm mandíbulas, correto? 16. Especialmente em relação à característica de serem eurealinos e catádromos. Eurealino significa que eles suportam grandes variações de salinidade. E catádromo significa que eles se desenvolvem inicialmente em rios, água doce, né, e depois vão pro mar, água salgada, né, pra se reproduzirem. Então isso que significa esses dois termos aí. 117 vai falar que a enguia elétrica é capaz de gerar um campo elétrico, né, e ela vai falar um pouco sobre a função disso. Ela quer saber a finalidade da criação desse campo elétrico em um exemplo de neurotransmissor pra descarregar esses eletrócitos são, respectivamente, gabarito letra A, proteção contra predadores e o neurotransmissor seria, então, a cetilcolina. Eu creio que em alguns casos ele pode servir também pra predação, mas vou deixar pra lá. Então olha aqui que interessante no puff, vida dos vertebrados, aqui a enguia, né, ela forma aqui, ela tem um dipolo, né, um polo negativo e um polo positivo e ela cria esse campo magnético aqui em volta dela. Ela pode capturar uma presa, ó, e pum, ligar o polo negativo no positivo, a positivo no negativo, né, e a presa fica ali, né, fecha o circuito nela, ela leva um choque, morre e a enguia vai lá e come. Questão 118, uma questãozinha de botânica, né, pra gente ficar feliz. Basicamente, ela queria saber que a pimenta, né, é uma baga de uma dicotiledona. Uma questão super simples, né, classificação de frutos e, de certa forma, né, também a pessoa meio que saber conhecer, né, a planta. Se a pessoa soubesse que era uma baga, a pessoa, né, nem precisaria saber exatamente de dicotiledona, embora não seja tão difícil, mas é isso. 119, a cachumba é causada por um vírus da família Paramyxoviridia. Então tá aqui, Norma Sueli, virologia, vírus da cachumba, vamos ver aqui, classificação de características, blá, 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 vírus da cachumba na ordem Mononegaviralis, família Paramyxoviridia, subfamília Paramyxoviridia, gênero Robolavirus. E por fim, questão 120, e essa é a última vez que eu digo isso, porque a partir de agora as provas de segunda fase é a partir da décima terceira edição, né, não vão mais ter 120 questões, mas sim, apenas 100. Bom, a segmentação humana é classificada como holoblástica igual, e pra lembrar disso aqui eu geralmente uso um esqueminha, a segmentação humana ela não é uma mera segmentação, portanto não é meroblástica, né, ela é igual a minha, portanto ela é holoblástica igual. Eu uso assim, né, enfim, me ajudou, talvez ajude alguém. Então aqui no Amabish, um capítulo aqui sobre desenvolvimento embrionário, né, aqui ó, segmentação holoblástica, porque divide inteiramente o ovo, igual porque as células resultantes da divisão, os blastômeros, tem aproximadamente o mesmo tamanho, diferente, né, da outro tipo de segmentação, a desigual, onde você vai ter células de diferentes tamanhos, como macrômeros e micrômeros, certo? E vai ter também a segmentação meroblástica, onde tem ali uma relação das mitoses acontecendo apenas nos discos germinativos e o restante do ovo não se dividindo, então ela é meroblástica, né? É interessante também, né, estudar em relação à quantidade de vitelo, né, ovos isolésticos, heterolésticos, telolésticos, centrolésticos, isso aqui também cai bastante, é importante, e é uma coisinha chata de errar, né? E com isso nós ficamos por aqui, como eu disse, a partir da próxima edição da OBB, a décima terceira, as provas da segunda fase tem 100 questões, já vai dar um aliviozinho, né, 20 questões a menos, mas continua sendo uma prova bem trabalhosa e difícil. E enfim, nos vemos então no próximo vídeo com a primeira fase da décima terceira Olimpíada Brasileira de Biologia. Até lá!